Oba, oba, oba Novinha, lindinha Tu senta, 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 senta na minha pica Tu senta, 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 senta na minha pica Tá gostosinho Do jeitinho que tu gosta A sua, a sua, a sua, você tem um encaixe perfeito na minha piroca A sua, você tem um encaixe perfeito na minha piroca Senta gostosinho Do jeitinho que tu gosta A sua, a sua, a sua, você tem um encaixe perfeito na minha piroca Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro, a novinha, nunca esquece Mas o primeiro, a novinha, nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro, a novinha, nunca esquece Mas o primeiro, a novinha, nunca esquece Ei, 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 ei Esse é o DJ Pedro e o Coringa Moleque, é tec, é tec, é treze Vai enfiar, vai enfiar, vai enfiar, vai enfiar, vai enfiar Sua pele joga leite, joga leite Oba, oba, oba Novinha, lindinha Tu senta, 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 senta na minha pica Tu senta, 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 senta na minha pica Tu senta, 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 senta na minha pica Tu senta, 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 senta na minha pica Tu senta, 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 senta na minha pica A sua buceta é um encaixe perfeito na minha piroca Senta gostosinho, do jeitinho que tu gosta A sua buceta é um encaixe perfeito na minha piroca Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Esse é o DJ Perdi o Coringa Moleque, tec, tec, treze Vai fiar, vai fiar, vai fiar, vai fiar A sua buceta é um encaixe perfeito na minha piroca Joga, 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 joga Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí